Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim, é que graças a Deus está tudo bem. E o vídeo de hoje é atendendo aqui o pedido da Maria Helena. Ela pediu que eu fizesse um vídeo sobre enxertia. Como fazer os enxertos, onde deixar depois deles prontinho, como fazer a adubação, a rega. E eu espero muito ajudar vocês com a dica de hoje. Né, atendendo aí o pedido da nossa amiga Maria Helena. O vídeo de hoje é sobre enxertia. E eu espero ajudar você também que tem aí as suas dúvidas, né, sobre como fazer os enxertos, onde deixar, né, depois deles prontinho. E bora lá, pessoal! E pra começar aqui fazendo os enxertinhos, né, a gente vai precisar... Olha só, de estilete, fita de enxertinho, uma toalhinha, né, pra gente limpar aí o estilete. Cola, né, aqui tem também o palito. A gente vai precisar também pra fazer os enxertinhos de cola. E aqui está meus cavalos, né, preparadinhos já aqui. Separado, né, não tá preparado ainda que eu vou ter que tirar esses galhos, né. O bom quando a gente vai fazer enxerto, a muda está assim, né, com poucos galhos, ou então com galho único. Olha que legal esse! Mas essas mudinhas que estão aqui na minha mesa, são mudinhas de sementes especiais, né. Inclusive, tem vídeo aí no canal, quando eu germinei elas, né. Também tem vídeo fazendo a poda pra elas ficarem assim, ó, toda galhudinha. E então, essas são aquelas que saíram de flores simples, né, que eu quis separar aqui pra cavalo, olha só. Mesmo sendo sementes especiais, sai bastante delas de flores simples. E essa eu uso aqui pra tá fazendo os enxertos. Então, eu vou ter que preparar elas antes. Eu vou dar uma pausa e já eu volto. E aqui estão eles, prontinhos, gente. Já fiz aqui a limpeza. E pra você ter um bom resultado aí com seus enxertinhos, rega as mudas, né, os cavalos um dia antes. É pra você fazer os enxertos, tá? Porque, olha só, mesmo eu tendo feito a rega ontem, olha o tanto de seiva que escorreu dos galhos que eu retirei aqui, né. Eu já retirei os galhinhos, né. Já selei com a cola. Agora a gente vai pegar o material genético pra tá fazendo os enxertinhos. Vou fazer o enxerto de cola, né, o de pressão com a fita e o enxertinho de cola pra vocês verem como eu faço aqui os meus enxertinhos. E fazendo a rega um dia antes, o resultado é maravilhoso, gente. E o material genético que eu vou pegar pra tá enxertando esses cavalinhos é de uma natural de semente bem linda, maravilhosa. Eu sei que tem muitos de vocês aí desejando essa lindeza, mas no momento, gente, eu envio somente sementes, eu não envio plantas, ainda estou preparando as minhas matrizes, olha só. Quando eu falo preparando as matrizes, eu estou selecionando algumas naturais de semente e fazendo aqui as matrizes e futuramente, né, se der tudo certo, a gente fazer os enxertos e também ponhar pra venda, né. Mas no momento, gente, eu envio só mesmo sementinhas, tá. E daqui uns dias, olha só, temos muitas sementes mix pra vocês. Olha só como tá por aqui. Tem muitas vagens, né. Só uma passadinha rapidinho pra não atrasar, né, a gente fazer os enxertos e o vídeo não ficar muito longo. Olha só que linda. As flores que vêm, eu vou polenizando e tem bastante sementinhas por aqui. No momento, gente, eu envio só mesmo semente. Né, daqui uns dias vamos ter bastante semente, né, disponíveis aí pra vocês. E futuramente, quem sabe, né, a gente consegue aí também tá produzindo bastante enxerto pra enviar pra vocês, principalmente das naturais de semente, que tem saído cada uma linda, né, uns resultados muito lindos aqui das polenizações, dos cruzamentos que eu faço. Aí estou separando, né, preparando elas pra gente ir trabalhando aí depois. Olha que linda. E olha só, eu fiz polenizações em duas flores dela e olha que linda. Tem muitas pessoas esperando sementinhas dela. Mas, gente, semente, mesmo sendo semente dessa belezura assim, olha só. As flores que virão não vêm igual. Somente a partir do enxerto, né, que a gente consegue ter o resultado, né, semelhante. Olha que linda. E olha só, a belezura dessa natural de semente. Agora tá dando pra ver, né, direitinho. Olha que linda. Perfeito. Vou tá cortando aqui um pedacinho do galho, pra gente tá fazendo aqui os enxertinhos dessa lindeza. Vou escolher um galho aqui mais fino. Inclusive, eu tinha até polinizado aqui, ó, pra ver se vingava a semente, mas não. Não deu certo. Aí eu vou cortar aqui. Aqui está o pedacinho do galho, né, que eu cortei da natural de semente. Aí eu vou tirar aqui uma geminha, mais ou menos com três aqui gemas de brotação, né. Vou tirar um pedacinho. Eu vou tá fazendo esse, que é o de pressão. E sempre que vocês for fazer os enxertos, observe bem onde vocês vão cortar. Porque se vocês cortam bem próximo dessa gema aqui, quando o enxerto estiver começando a pegar, esse brotinho do cavalo, dessa gema aqui, vai empurrar o enxertinho. Então, sempre vocês cortam um pouquinho pra baixo aqui dessa gema. Pro enxertinho, quando começar a brotar, não, o de baixo, né, do cavalo não empurrar o cavaleiro, né, que é o pedacinho do material genético. E o enxertinho ficar torto. Então, vocês cortam, corte reto, né, ficou manchado, ficou escuro, vocês limpam o estilete. Tenta tirar toda essa nó de escura, né, o corte tem que ser bem retinho. Olha só, ainda ficou uma manchinha escura, torna a cortar novamente. Eita, tá vendo? Ficou bem limpinho, clarinho. Aí, vocês vêm, tiram um pedacinho aqui do galho, né, refaz de novo o corte, pra ter sucesso aí nos enxertinhos. Colocou o pedacinho ali, retira um pedaço da fita, tira esse pedaço aqui que tá sujo. E vocês vêm com a fita, olha só, é muito fácil. Pressiona assim, bem de leve. Não precisa pôr muita força, senão vai arrebentar o plástico. Torceu pra lá, ó, torce pra cá. E aqui, vocês fazem um nozinho. E tá pronto esse enxertinho de fita. Prontinho. Aí, daqui três meses, daqui uns quinze dias já começa a brotar. E daqui uns três meses ele vai tá lindo, já vindo flores. E agora, pega ele, do jeitinho que ele tá prontinho, que vocês, se tiver aí debaixo da estufa, cobertura, vocês podem deixar. Do jeitinho que vocês fez, pode deixar lá na banca. Agora, se tiver no tempo, né, onde pega muita chuva, vocês levam pra um lugar onde não molha, né, não pega muita chuva. Deixa onde pega pouco sol, meia sombra, né, e logo eles vão começar a brotar. Assim que brotou, pode deixar diretamente no sol. E, após aí sair aqui os brotinhos, vocês podem adubar. E o adubo que eu uso, após eles terem brotado, é o NPK 4148. E eu vou colocar um pouquinho depois pra vocês verem como eu faço a adubação. Agora, a gente vai fazer um enxertinho de cola, que é o de ponteira. Agora, a gente vai fazer o enxertinho de ponteira, que é feito com a cola. Aí, eu vou cortar aqui. Tentar fazer um corte reto. Eita! Isso! Opa! Aí, eu venho, tiro aqui um pedacinho da ponteira do galho, da natural de semente. Olha, pode ser um pedacinho pequeno. Você segura, firme aqui, aí você vai com a cola e passa. Derrama um pouquinho de um lado, vai com o palito, espalha, segurando firme pra cola não entrar entre o cavalo e o cavaleiro aqui. Espalhou a cola, rapidinho ela seca. Mas não solta antes de secar, não. Senão, a cola vai entrar por baixo aqui e não vai dar certo. Vai soltando devagarinho e tá pronto. Agora, é só colocar o saquinho. Pode deixar assim, ou se quiser amarrar também, colocar uma liguinha, né, pra garantir. Olha só. Aí daqui uns 15 dias vai tá brotadinho, aí a gente leva pro sol. Por enquanto, vai ficar aqui, olha, debaixo da cobertura da estufa, né. A minha estufa é coberta só mesmo com a lona agrícola. Mas, se caso você não tenha uma estufa, deixa ela onde pega, né, pouco sol. De preferência, o sol da parte da manhã. Assim que emitir os brotinhos, você leva pra onde pega o sol, né, direto. e faz a adubação. E agora eu vou fazer a adubação pra vocês verem como eu faço a adubação nos enxertinhos depois deles já brotadinhos. Aqui está o meu adubo NPK 4148. Tá meio emboladinhos aqui, ó. Ele é bem soltinho. Só que por tá ali mal armazenado, né, que eu coloquei ele dentro de um saco plástico, só emmarrei. Eu tinha que ter colocado dentro de um balde estompado, né, pra poder ele não ficar assim. Mas ele ainda está ótimo, tá? É só a gente pegar um pouquinho, colocar um pouquinho em cada vaso. E aqui, ó, não vou adubar agora esses que eu acabei de fazer. Eu não vou adubar, só vou adubar eles depois que eles vier a brotação. Tá? Vou deixar eles sem mohar, sem refazer a rega aqui por uns dias, né? Vai depender aí do substrato de vocês. Aqui o meu substrato contém bastante areia, né, grossa, carvão triturado. Então, segura bastante umidade. Então, eu vou ficar aqui uns dois a três dias sem fazer a rega neles, né, pra que não sobe aqui muita seiva e aqui fica úmido e acaba ele apodrecendo. Então, eu vou deixar sem fazer a rega. Vou adubar assim que vinham os brutinhos, né, assim que vinham os brutinhos. e o enxerto foi dessa belezura que eu acabei de fazer. Sobrou um pedacinho ali, depois eu vou fazer mais esses outros, né, que estão aqui. E você vai adubar só depois que você vê esses brutinhos. Olha só. Olha que lindo. Todos pegaram, todos os enxertinhos que eu fiz aqui e essa aqui é uma matriz bem linda, gente. É uma natural de semente que eu cortei e fiz essa matriz. A natural de semente bem linda. Então, eu preparei esse cavalo. Olha só. Que lindo. Tá no pote 15. Eu vou passar pra uma cuia maior, né, que tá pequena aqui. Olha só. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Pote 15. Eu replantei alguns cavalão assim pra fazer algumas matrizes e ia passar pra um vaso maior, né, pra depois fazer os enxertos. Mas resolvi fazer os enxertos neles aqui mesmo e agora tá na hora da gente transplantar. Vou esperar eles crescerem um pouquinho mais. Agora eu vou retirar essas fitinhas, né, já veio os brotinhos, aí eu já posso adubar. Eu vou colocar um pouquinho em cada pote desse. Aqui tá a natural de semente que foi cortada e aqui a matriz. Pode ver que eu cortei todos os galhos. Olha só. E passei pra esse cavalão. e eu colocando adubinho aqui eu posso tirar os plasquinhos já, levar ela pra bancada, né, das matrizes e já posso fazer a regra. Deixar aqui debaixo, olha, dá cobertura. aqui tem outra, eu já tirei até o plasquinho dessa ponteira. As folhas estavam pedindo socorro dentro da sacolinha eu tirei, agora falta tirar esses que foram feitos de pressão. Tem outro que foi feito aqui de ponteira também que tá drobadinho aqui as folhas, olha só que dó. Aí eu já vou tirar aqui o plasquinho, vou fazer também adubação, quase não cabe aqui pra colocar o adubo, nem é muito bom colocar muito próximo aqui. né, do Cáldex, mas eu já vou retirar ela desse pote 15 e olha que linda. Olha só, tá no pote 15, um cavalão lindo e essa é uma matriz muito linda também, gente. Eu já até comentei sobre ela aí nos vídeos, ela floresce amarela e depois ela fica vermelha, ela é muito linda. Olha que linda. todos pegaram pra minha sorte aqui. Olha que linda, essa aqui tá com as colinhas toda torcidinha aqui, eu já vou retirar também, passar pra uma cuia maior e agora é só cuidar daqui três meses elas vão estar lindas floridas. Olha outra matriz aqui, já tá na hora também de tirar a sacolinha. olha pra que serve o saquinho você colocou ele aqui eu fiz um enxertinho de ponteira você colocou a sacolinha ele vai segurar a umidade esse galinho vai brotar rapidinho olha que coisa linda as folhinhas estão todas ali aqui também foi feito de cola mas não é a ponteira mas é um pedacinho que eu colei aqui aqui também é a ponteira se eu conseguisse tirar aqui pra vocês verem mas tá bem amarrada eu vou ter que tirar depois aqui tá a mudinha natural de semente do mesmo lado aqui da matriz isso é pra mim não perder que no momento eu tô sem a plaquinha de identificação então eu já recortei aqui a mudinha natural de semente plantei no mesmo vaso já enxertei aqui a matriz e tá aí agora é só replantar e mudar elas colocar identificação e tá prontinho pessoal espero que eu tenha ajudado vocês com minhas dicas de hoje e em breve a gente posta mais vídeos sobre dicas pra vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se tiver mais algumas dúvidas deixe aí nos comentários o que eu puder fazer pra ajudar vocês eu vou fazer e eu quero mostrar pra vocês gente essa lindeza aqui olha só rc 508 essa planta aqui é que vai ser sorteada né essa aqui é a próxima plantinha que a gente vai estar fazendo sorteio e se caso você deseja participar da nossa rifa é só você clicar no link você vai direto pro nosso grupo no whatsapp e lá a gente passa mais informações pra vocês sobre a nossa rifa olha que linda essa rc olha o caldex que belezura rc 508 esse é o primeiro prêmio né da nossa rifa olha que flor mais linda gente essa matriz e o enxertinho da miss rondônia é o primeiro prêmio segundo prêmio um kit de sementes mix né semente dessas lindezas aqui contendo 30 sementes beleza o segundo prêmio se você deseja participar é só clicar no link na descrição desse vídeo você vai direto pro nosso grupo lá passa mais informações pra vocês muitas flores por aqui orange tá toda linda olha que coisa mais linda maravilhosa gente tá tudo bem florido Ferrari aqui olha só como está de flores tá meio emboladinho aqui até difícil mostrar pra vocês olha que linda olha como está maravilhosa essa Ferrari não tem folha só flores olha só coisa linda se não fosse tão pesado o vaso é grande eu ia retirar ela pra cá pra vocês verem direitinho como tá linda essa Ferrari olha não tem nenhuma folha aqui só flores tá maravilhosa e olha que natural de semente linda essa gente do céu acabei separando ela ali do meio das outras pra mim também cortar e fazer uma matriz olha que linda eu vou ficando por aqui gente até o próximo vídeo fiquem todos com Deus e tchau 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 tchau